Fala galerinha do YouTube, eu sou o Luke do canal Luke Beats Eu moro aqui na Islândia, bem-vindos aqui ao meu bairro de Reykjavik Tô num parque, até porque eu tenho ainda vergonha de falar em público E quero avisar, quero fazer um apelo Esse vídeo é um apelo pra você brasileiro ou português Porque tem alguns portugueses que assistem o meu canal Por favor Não venham para a Islândia É sério, é muito sério isso, porque é o seguinte Essa cidade, Reykjavik, tá sobrelotada de imigrantes e hotéis Todas as casas possíveis e imaginárias viraram AirBnB A minha casa agora tá virando AirBnB Eu tô tentando procurar um lugar pra morar Tá sendo uma batalha Não consigo encontrar casa Tipo, eu apliquei pra entrar numa casa E tem tipo 5 pessoas na competição Só uma pessoa vai ficar com a casa Aí você fala, Luke, não seja maldoso Deixa as pessoas seguirem seus sonhos Deixa as pessoas irem pra Islândia e tal Mas meu, sinceramente, do fundo do meu coração Se você chegar aqui na Islândia, tudo bem Se você tem o sonho de vir pra Islândia, você vem pra Islândia Você compra a sua passagem, guarda um dinheiro legal pra vir pra cá Aí você chega, não tem nenhuma casa pra morar Você tem que voltar Não corre esse risco Por quê? Aconteceu o seguinte Há umas duas semanas, teve uma pessoa Uma pessoa que é de Portugal Que veio pra Islândia e ele falou Luke, eu não tô conseguindo encontrar casa Eu arranjei trabalho Porque sim, trabalho é fácil de arranjar Eu arranjei trabalho Na harpa Mas casa, eu não tô conseguindo Por favor, me dá uma ajuda Eu falei, meu querido, eu não sei o que eu posso fazer por você Mas olha, tá aqui o telefone do meu antigo senhorio Do dono da minha antiga casa Você pode perguntar pra ele se ele tem alguma coisa Pra você Mas eu não posso fazer milagres Porque essa cidade tá sobrelotada Graças a Deus ele conseguiu um quarto pra ele Um teto pra ele morar Mas meu, é a coisa mais difícil Sério É a coisa mais difícil E os preços estão lá em cima Eu já vi quarto Assim, caindo aos pedaços por 900 euros Por mil euros Isso é muito caro, gente Isso é mesmo assim a facada É muito triste ver Essas pessoas aplicando preços tão absurdos Aqui nessa cidade Aproveitando a situação de que tá sobrelotado Meu, se você vir pra Islândia Venha preparado pra isso Tudo bem que cada um tem a sua excitação A minha foi o seguinte Eu já vim, já com casa Fim trabalho, tudo Já prontinho pra mim Chegaram tudo nas minhas mãos Mas o que aconteceu comigo Pode acontecer diferente com você Ou com outra pessoa Ou com seu amigo, entendeu? Por favor Não corra esse risco Sério Ou se vier pra Islândia Tudo bem Venha pra Islândia Mas venha com tudo já pronto Entendeu? Tá aqui No balancê E é isso, gente Esse vídeo não é pra destruir os seus sonhos O vídeo foi um desabafo, meu Porque eu tô passando tanto o aperto Pra encontrar uma casa pra mim Olha que eu tenho contatos aqui na Islândia Eu conheço pessoas de trabalho Eu conheço pessoas que eu considero como amigas E aqui na Islândia Infelizmente é tudo na cunha Como a gente fala em Portugal É tipo Se você conhece aquela pessoa Aquela pessoa pode te ajudar Por exemplo Eu tô procurando de casa O dono da casa é amigo do meu amigo Aí o que acontece? Eu falo Olha, você conhece o dono da casa Será que você podia falar com ele? Ele vai lá, fala Pronto, peguei a casa Agora vê se isso é justo Isso não é justo Entendeu? Eu não acho que seja justo Mas aqui como a comunidade é tão pequena A cidade é pequena O país é pequeno A população é pequena O que é que acontece? Tudo por conhecimento Entendeu? Tudo por cunha Então fica meio difícil pra você arranjar a casa Isso também acontece no trabalho Mas o trabalho é muito fácil de arranjar O trabalho é muito mais fácil de conseguir do que a casa Fica a dica pra você que vem pra Islândia Bem, vocês tem que falar aqui nesses comentários O que vocês querem saber aqui da Islândia Porque próxima semana Meu, eu já tô indo viajar de novo E eu não vou dizer qual é o país que eu vou Vocês vão querer adivinhar? Vou deixar ao critério de vocês Vocês vão primeiro comentar aqui O que vocês querem que eu faça de vídeo sobre Islândia Mas sobre coisas aqui direi que é Vick Porque eu não vou viajar pra fora Não vou poder mostrar a beleza da Islândia Assim, tipo Golden Circle Essas coisas todas Porque eu estou já quase de viagem O que vocês querem que eu faça de vídeo E pra onde vocês acham que eu vou Pessoal, já tá muito frio aqui Ai, tá muito frio aqui Bem, pessoal Esse foi mais um vídeo O vídeo desabafo ajuda pra vocês Porque eu tô querendo ajudar as pessoas que vêm pra cá Tá bom? Eu quero ajudar vocês E eu quero dizer que a vida não é assim tão perfeita Como vocês estão pensando A Islândia é boa Mas também Cuidado A Islândia é muito cara Porque as casas estão absurdas de cara Porque tudo vira AirBnB agora Cuidado com isso, tá bom? Você vem pra Islândia Você vem com dinheiro já guardado E é isso, pessoal Eu tô sendo aqui o mais transparente possível Tô querendo ser amigo de vocês Tô querendo ajudar vocês E tô querendo falar aqui as verdades Porque eu podia estar aqui iludindo você Dizendo Vem pra Islândia Vem que aqui é bem bom Você pode ficar aqui Mas não Gente Tá difícil Ter muito imigrante De todos os países Possíveis e imaginários Mas o leste europeu Tá vindo bastante em peso Aqui pra Islândia Portanto Eles ficam com bastante trabalho Eles ficam com bastante vidinho do caso E tal Tipo, mérito de cada um Entendeu? Cada um segue o seu sonho E eles tem sim O direito de vir pra cá Mas só pra te avisar Que tá em peso E tá um pouco mais difícil Mas é isso Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de acreditar em você Nunca deixe de saber Que você é capaz De fazer o que você quiser Tá bom? Um abraço pra vocês Um beijo pra quem é de beijo Um abraço pra quem é de abraço Não se esqueça de se inscrever no canal Tá bom? Porque eu tô quase chegando aos 2 mil inscritos E assim pessoal Tá um pouquinho devagar pra chegar aos 2 mil inscritos Vamos partilhar esse canal aí Vamos partilhar aí os vídeos Dá um like no vídeo Comentar Ajuda aí o amigo Um beijo pra vocês E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau